Atenção, largada para o último páreo, atrasaram-se, Alcon Travel, Atos e Gran Lorenzo, vai tomando a ponta o Ijur de Paris, Flygreen, avança lá por fora, tomou a segunda e vai tentando e vai tomando a ponta o Flygreen, vai tirando um corpo de luz o Ijur de Paris, corre em segundo, Doutor Samuca terceiro, Doc Brown, corre em quarto, Barbados corre em quinto, Rede Maria corre em sexto, Rapman sétimo, final da reta oposta, Flygreen, Ponteiga, o Ijur de Paris segundo, entraram pela varigante, Flygreen na ponta, o Ijur de Paris corre em segundo, Doutor Samuca passou para terceiro, Rede Maria para quarto, Doc Brown, próximo quinto, Barbados sexto, Rapman sétimo, Ludo de Cosme, oitavo, Gran Lorenzo corre em nono, Alcon Travel em décimo, em último ato, são todos, aproximam-se da reta, vão tornar a curva de chegada e entram pela reta final, por dentro, Flygreen tem pequena vantagem pelos paus, Doc Brown avança, ficou mal, avança Doutor Samuca e Rede Maria, pisaram a seta nos trezentos, tomou a ponta o Doutor Samuca, Rede Maria passou para segundo, Flygreen terceiro, pelos paus, procurando uma passagem, Doc Brown não existe, na ponta o Doutor Samuca, em segundo, Rede Maria, Doutor Samuca tem a ponta, Rede Maria corre em segundo, na ponta Doutor Samuca, Rede Maria em segundo, Atos é o terceiro, vai tentar a segunda, ainda não tem tempo, cruza uma faixa final, primeiro Doutor Samuca, segundo Rede Maria, depois Atos, Barbados, Doc Brown, Gran Lorenzo, Alcon Travel, Ludo de Cosme e o Ijur de Paris, Flygreen até o...